Esse é o meu rio Ele não é só o empresário, ele se preocupa com a nossa respiração, com o nosso dia a dia. O empresário Jorge Carvalho. Esse é o meu rio Vocês sabiam que em Niterói, no bairro Sapé, existe uma fazenda, um sítio que pessoas se preocupam com a ecologia e com a sustentabilidade. Estamos falando aqui do empresário Jorge Carvalho. Parece que você é um precursor nisso, você tem mais pessoas que trabalham com você. Não, tem, tem, hoje nós somos 40 pessoas, né, e o sítio tem uma parte comercial, né, e tem, a gente tem uma área verde muito grande, então essa área verde está bem preservada e mesmo assim a gente continua inserindo novas espécies, quer dizer, espécies clímaxes que vão dar um contorno de mata atlântica efetivamente à nossa florestinha. Vocês têm alguns animais também? É, todos os animais que nós temos lá são animais soltos. Silvestres. Então, como é uma área que está sendo recuperada, os animais naturalmente vão vindo, né, então a gente tem vários mamíferos, né, vários pássaros e cada dia vai aparecendo mais. Eu acho que até mesmo porque o entorno está sendo mais povoado, então você tem uma mancha verde ali e onde eles vão se refugiando. As crianças já estão sabendo disso? Ah, estão, estão, porque assim, o local é muito usado como local de passeio, de lazer, né, então, como é um lugar que ninguém mexe com os animais, ninguém, a gente tem todo esse cuidado, se tem um ninho, o ninho fica lá até os filhotes voarem, né, os animais vão também percebendo que ali eles não são incomodados, então é mais fácil, você chega mais próximo de um pássaro, de um esquilinho, né, chegando no verão você tem lagartos andando, assim, bem próximo das pessoas que eles são notadamente animais bem ariscos, né, então eles percebem que ninguém mexe, ninguém ataca, eles vão chegando cada dia mais perto. Bom, criança gosta de se alimentar, sanduíche, hot dog, coca-cola, existe algum bar lá dentro? Ah, existe uma cantinazinha de apoio, é mais mesmo assim, você tem onde tomar uma água, fazer um pequeno lanche, às vezes, assim, o marido é arrastado a contragosto, ele senta lá, tem um lugar para ele ler o jornal dele, tomar até uma cervejinha, se for o caso, mas é tudo assim, muito focado só nesse confortozinho, a pessoa tem onde parar um pouquinho, às vezes, a mulher está andando, está com o neném, senta um pouquinho, descansa, alguma aguinha. Os colégios procuram vocês também? Procuram, principalmente, assim, de ensino fundamental, que aí leva as crianças e a gente procura fazer, às vezes eles nem nos consultam, mas quando eles ligam, a gente sempre pede para ligar brevemente, para agendar, porque a gente coloca alguém para guiar, a gente procura ver qual é a ideia da aula, que normalmente são aulas, então você vai, aula sobre ecologia, às vezes aula de inglês, e aula sobre biologia, então, de acordo com o foco, se eles combinam com a gente, a gente põe alguém para acompanhar, para guiar, para que a coisa seja mais produtiva, né, então eles vão sempre, assim, a gente procurar, ah, tem alguma frutífera frutificana, a gente vai mostrar, ah, tem algo florindo, assim, mais inusitado, né, uma coisa mais difícil deles verem, às vezes a gente tem algumas frutinhas que você não encontra no comércio, tipo, a jabuticaba, você até encontra, mas assim, cabeludinha, que é uma planta típica de Mata Atlântica, então, que eles, dificilmente, eles vão encontrar a venda no supermercado, então a gente procura tentar resgatar essa cultura, vamos ficar aquela criança que acha que suco vem de caixa, que frango é em bandeja, né, então, a gente tem essa preocupação e é muito interessante, né, você vê, as crianças vão, ficam encantadas, assim, ó, galinheiro, galinheiro é uma coisa normal, né, e lá a gente tem um pequeno galinheiro que é mais, assim, para uso próprio, né, como, ah, então, eles ficam, assim, encantados com uma coisa tão simples, né, tão, porque fica fora do contato deles. Sabe que a imagem está me vindo, assim, você falando, eu estou começando a viajar um pouco, parque dos dinossauros, né, me lembrou um pouco isso, são visitas deleguiadas, não tem dinossauros lá, você falou desses bichinhos, lagartos são dinossauros, um dinossauro pode crescer, se rebelar com outras crianças, isso é uma brincadeira, que é um lugar muito aprazível, claro que é, aí você se preocupou com a ecologia e a sustentabilidade, as duas coisas estão sendo cuidadas, mas até onde você quer chegar, você quer que se vire o Disneylândia, quer que vire o quê? Não, não é o Disneylândia, porque assim, a gente tem, a gente foi nascido e criado lá, a gente montou uma empresa que está dentro do contexto, consegue ser sustentável dentro, eu não precisei para instalar a minha empresa tirar a floresta, então, pelo contrário, a floresta é minha aliada, porque todo aquele contexto de árvores, de flores, de natureza, tem a ver com o trabalho que eu faço, né, com o trabalho da nossa empresa. Então, quer dizer, ao invés de pensar, amanhã a gente vai pegar parte da área que a gente não usa, vai fazer um condomínio, não, a gente quer manter uma floresta e a gente vem trabalhando, como ela é uma área que, vamos dizer assim, há 60, 80 anos atrás foi área agrícola, ela hoje, ela está, assim, nós acabamos de fazer um censo florístico que está em estágio secundário de recuperação de Mata Atlântica, ou seja, é quase uma Mata Atlântica, faltam alguns elementos. O que que falta? Faltam aquelas árvores mais, que são da floresta Clímax, ao Brasil, Jacarandá, Jequitibá, que são aquelas plantas que vão durar mais de 300, 500 anos. E isso a gente tem introduzido, é uma coisa lentamente, que a gente também não quer fazer de qualquer jeito, então a gente tem introduzido essas espécies para dar realmente um fechamento de floresta Atlântica. E isso vai ficar, a ideia que a gente tem é que isso cada vez mais possa criar interesse de estudo, de visitação, que de alguma forma a gente possa, no futuro, por exemplo, uma atividade que a gente pensa em fazer arborismo, que não mexe em nada com a floresta, você só vai fazendo aqueles caminhos pela parte aérea da floresta e você mantém, quer dizer, uma forma de você botar as pessoas cada vez mais em contato com a natureza. Lá é de fácil acesso? Lá é de bem fácil acesso. Em Literói nós estamos na periferia da cidade, então nós estamos a 7 quilômetros do centro, mas você chega lá em rua asfaltada. Eu quando me afasto de Literói eu desembolco num túnel, não é isso? Tem sempre um túnel para o local. Eu não sei que túnel é aquele, sempre aparece. É o túnel de São Francisco, só tem dois. Eu sempre encontro aqui nisso. Porque a cidade é pequena, então acaba... Ali é para a zona litorânea, não é que eu disse? Ali, para quem vai pelo Rio, quem está no Rio de Janeiro, por exemplo, é meio complicado, mas quem está em Literói é fácil, dali se acha muito bem. No Rio, aqui você saiu na Alameda do São Boa Ventura... Como se fosse para Cabo Frio, né? Exato. E segue até o final dela, no final dela, mais ou menos uns 500 metros, você vai entrar no bairro de Caramuzio, que sai no Sapelo, onde nós estamos. Bom, telefone para o contato, pode convidar nossos telespectadores. 21, 2616-4140 e 2616-4720. De segunda a domingo? É, de segunda a domingo. É bom saber porque tem escolas no meio da semana e fim de semana as famílias. Pode levar seu parente, seu filho, sua sogra, dia das mães... Não, as pessoas vêm com a família inteira. Piquenique pode fazer, né? Isso. Desde que não suje, já sei. Bom, boa sorte do seu empreendimento e lembrar que o Canal 14 da NET, cada vez, cada vez mais, estamos tendo já uma grande audiência, uma grande entrada em Niterói agora. A partir de uma data recente, vamos ter uma entrada bem grande em Niterói. Isso é muito importante. Pega todo o estado do Rio e para lá. Volte sempre e você também, a gente quer voltar. Obrigado, é só convidar. É isso aí, Fernando Resch, trazendo sempre coisas diferentes para o programa também. Esse é meu rio Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Esse é meu rio